Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou presidente da Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica Abrad. Eu vou fazer esse vídeo acerca do método Carline de Radiestesia e se você gostar desse vídeo, por favor nos ajude compartilhando, dando um joinha, se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho e todas aquelas ações caridosas que ajudam os canais. Vamos lá, pessoal. Muitas vezes eu posto foto desse pêndulo, pêndulo Carline e sempre que eu posto foto, muita gente me pergunta acerca do pêndulo, acerca do método. Eu falo, esse pêndulo é para ser usado no método Carline e todo mundo me pergunta acerca do método, me pergunta acerca do próprio Carline. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para falar um pouco do pêndulo, do livro e do sistema. Ok? Vamos começar pelo pêndulo. O pêndulo Carline, que vocês já viram em algumas fotos que eu divulgo, é este daqui. Ele é um pêndulo que tem uma característica única. Em vez de uma corrente, ele possui uma mola aqui na parte de cima. É exatamente uma mola. Ok? Ele não usa corrente. Essa é a primeira característica. A segunda característica, nós podemos ver essa ponta muito pronunciada, né? É uma ponta bem afilada, muito fina e pronunciada. E a terceira característica que ninguém vê na foto, é que ele é um pêndulo todo desmontável. Então, o pêndulo Carline, você pode desmontá-lo em partes. Geralmente, para transporte, inclusive, você guarda a ponta. Ok? E você só coloca a ponta no momento que você for utilizar. Esse é o pêndulo Carline. Nós vamos entender o porquê que ele tem esse formato daqui a pouco. Enquanto isso, falar aqui um pouco para vocês acerca do livro. Carline escreveu um livro chamado As Maravilhas da Radiestesia, que você encontra na Amazon. Esse livro, ele não tem em português, não tem no Brasil. Você tem que comprar realmente pelo site da Amazon ou alguma outra livraria virtual. Nesse livro, é que o Carline explica a metodologia dele de trabalho. Ele conta os casos dele de sucesso e tudo mais. E ele elaborou uma metodologia muito interessante sobre alguns aspectos. O livro em si, eu vou ser bem sincero, é um livro bastante introdutório à radiestesia. Não espere nada de aprofundado, porque realmente é um livro muito introdutório. Ele conta um pouquinho da história da radiestesia, tem um método de treinamento muito simples e depois já parte para o sistema dele. E é nesse sistema que estão as partes mais interessantes do trabalho do Carline. Ok? Porque pouca gente percebeu algumas características do trabalho do Carline. Primeiro, o método Carline, ele trabalha com estes gráficos. Eu vou colocar até um pouquinho aqui mais perto, que eles chamam de quadrantes. Isso é muito comum, o uso desses quadrantes na Europa. Enquanto nós trabalhamos muito com semicírculos, muita gente trabalha com círculos inteiros em outros países. Ok? Então, esse é o sistema dos quadrantes. Como o Carline utilizava gráficos muito pequenos, você pode ver que eles são bem pequenos e quadradinhos. E muitas opções em alguns momentos. Então, era necessário um pêndulo que permitisse uma verificação precisa. E esse é um dos motivos desse pêndulo ter esta ponta. Porque essa ponta, ela permite você ver com bastante precisão qual é o ângulo que o pêndulo está se movendo. Ok? Essa é a primeira coisa. Um outro aspecto. No método do Carline, o pêndulo do Carline, você não segura como normalmente se segura outros instrumentos. Que nós utilizamos entre dois dedos, nós mantemos o braço reto, né? Geralmente nós seguramos na parte de cima, mantemos a mão para baixo. No método do Carline, não. Você, embora utilize os dois dedos, você utiliza mais ou menos um terço de altura da mola e mantém esta posição. E pasmem, é uma posição que com esse tipo de pêndulo faz com que ele tenha movimentos de maneira muito fácil. É um instrumento realmente muito sensível e muito reativo. Uma característica do sistema do Carline, ele desenvolve vários desses quadrantes. E algo que passou despercebido. As poucas pessoas que analisaram o sistema do Carline, né? Apesar de ser um sistema muito simples, o Carline desenvolveu uma coisa que apela muito para o uso da intuição. Ajuda muito a desenvolver a intuição. Por quê? Porque nos quadrantes, alguns deles, como esse que eu mostrei, você tem palavras escritas. Em outros não. Você só tem um simbolismo, locais marcados, né? Como este daqui, por exemplo. Então, aqui você não sabe muito bem o que exatamente você está pendulando. Então, quando você utiliza aqui sobre algum testemunho e você vai pendulando, o pêndulo vai girar em algum ponto. Então, aqui é marcado por números. Um, dois, três. Aqui, por exemplo, vai até o número 30. Então, você vai pendulando esses pontos e observando onde o pêndulo se mexe. O detalhe é que você não sabe, na hora, o que exatamente está representando. A menos que você realmente decore e passe muito tempo para isso, né? Mas, na maioria do tempo, você vai ter que olhar depois no livro para ver o significado disto. Então, aqui, por exemplo, são desequilíbrios. Então, se o pêndulo girou em um determinado ponto, vamos supor, ponto 7, né? Eu vou ter que procurar aqui na tabela dele a correspondência para entender o porquê que o pêndulo girou naquele ponto. Então, é um sistema que ele tem esse aspecto interessante no sentido de apelar muito para a intuição. E como são pontos muito pequenos, aqui, por exemplo, cada ponto, você tem uns 4 milímetros, mais ou menos, de área para pendular. Então, mais uma vez, nós entendemos o porquê desse pêndulo ser tão pontudo, justamente para você ter uma precisão muito grande do ponto que você irá atuar. Mas, de cara, a maioria dos radiestesistas não sabem o significado de cada ponto. Então, isso faz com que a pessoa tenha um trabalho muito intuitivo. Claro, esse trabalho muito intuitivo também demanda um treinamento maior, ok? Porque a probabilidade de erro no começo, enquanto a pessoa não se adequou bem ao sistema, realmente é uma probabilidade grande. Mas é um sistema bem interessante. Vale a pena? Vamos lá. O pêndulo, Carline, vale a pena. É lamentável que ninguém produza aqui no Brasil, porque realmente é um pêndulo muito interessante para diversos trabalhos, muito reativo. Ele é bem interessante. Se você tiver a oportunidade, sim, vale a pena. Que eu saiba, sou encontrado na Itália e não sei mais exatamente aonde, ok? Eu adquiri numa feira, numa banca que vendia material de radiestesia e nunca mais vi. O livro, vale a pena? Como estudo da radiestesia, vale a pena. Mas não espere realmente nada aprofundado. E os gráficos, vale a pena? Se você resolver comprar o livro, sim. Porque um, na verdade, ele não serve para nada sem o outro. Então, se você pegar o livro, você vai ter que ter os gráficos e vice-versa. Gráfico e livro, eu sei que você encontra na Amazon e em outras livrarias virtuais, ok? Mas se for para você, nossa, eu vou ter que empenhar um monte de recursos para fazer isso, talvez não seja a melhor aquisição para a maioria das pessoas. Mas é um sistema interessante de estudo, sim. É um sistema que, no futuro, eu gostaria até de fazer algo semelhante para ajudar no desenvolvimento de operadores, ok? Então é isso, pessoal. Até mais.